A polícia, PF, olha lá o cara da moto agora, aí ó, fugindo da PF aí, ó Vai, vai, voltou de novo, ó Eita bagaceira, olha aí Olha lá, PF só na trás, olha Olha a bagaceira, olha Olha que bicho filha da puta, velho Olha, zigue-zague, dando zigue-zague na polícia, olha Olha lá, olha lá, olha lá, volta, eita pegou agora Beijo que você me deu